E continua o show de prêmios aqui do Estilo Materiais para Construção, o Rei dos Pisos. A cada R$ 500,00 em compras, você roda a roleta e pode ganhar um super prêmio. E não é só isso, olha só. Todo dia da semana tem uma oferta especial para você. Por exemplo, na segunda-feira tem o cimento CSN por R$ 19,49. Na terça-feira tem promoção do forro de PVC 8mm, 1m², R$ 10,99. Na quarta-feira, cauliga, 20kg, por apenas R$ 4,49. Toda quinta-feira tem pisos a partir de R$ 5,99, 1m². Muito, muito bom esse preço. Toda sexta-feira tem porta para corrigir a sol, 2m por R$ 4,49,99. Todo sábado tem o kit tondo prático, R$ 249,90. E todo domingo, porcelanatos a partir de R$ 8,99. Tudo isso esperando por você. Aqui na quadra 45 da Nações Unidas, você vira à esquerda como quem vai para o Sambódromo. Telefone é o 3281-2827. O Rei dos Pisos, você sabe. Estilo materiais para construção.